Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Pessoal, a gente está aqui para se despedir de vocês em 2018, com elas vamos fazer uma pausa, que a gente faz todo o ano, nesse período de festas, para o Natal, o Ano Novo, e ainda a gente vai retornar o ano que vem com o Porto Total, né gente? É isso aí, a gente vai repostar os vídeos que tiveram mais visualizações durante o período das férias e a gente volta em 21 de janeiro com um monte de novidades para vocês. Feliz Natal, gente, Feliz Natal a todos, muitas felicidades, muita paz, muitas alegrias. Bom final de ano. Que 2019 seja espetacular, que vocês estudem bastante. E que vocês não esqueçam de divulgar o nosso canal para os conhecidos, a família, todo mundo. Exatamente, estamos quase chegando nos 5 mil inscritos. Quase 5 mil inscritos, pessoal. Já, 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 a gente precisa então da ajuda de vocês para avancar esse número, combinado? Beijo pessoal. Beijo, gente. Até 2019. Até 2019. Tchau, tchau.